Boa noite, amigos. Aqui nos fala o Matheus Chibus, do canal Cicatom. Estou aqui com uma pessoa que é um dos grandes nomes do YouTube brasileiro, que nesse momento está em outro, acima do equinócio, acima do Equador, também a 12 horas de distância, está bem longe de nós, mas no coração está muito perto. Que é o nosso amigo Júlio Ribeiro, mais conhecido como Pereira, mais conhecido como Pereira, mais conhecido como Pereira, eu conheço mais pelo nome de Pereira, que ele é formado, é mestre pela Universidade de Osaka. Osaka, e é formado pelo UFRJ, não é? Formado em língua japonesa pelo UFRJ. Exatamente. Pelo UFRJ? Isso. Por favor, por favor. Ele é famoso por ser capaz de falar oito línguas. Nem todos os mesmos línguas, nem todos os mesmos línguas, mas eu diria que eu tenho conhecimento básico em algumas outras três. Cinco fluente, incluindo o portunhol, e francês, chinês e coreano, nível survival. Tipo, se me jogar na Coreia, eu me viro, na China ou na França, eu me viro. É o meu nível nesses três. Então, vamos começar aqui porque é uma pessoa que um tanto que dispensa, assim, porque em maiores apresentações, porque todo mundo já viu a competência dele nos vídeos. Você sabe que eu, o meu canal, Periperetiano, ele é muito voltado, ele tem um enfoque cultural, mas eu coloco no meio essas pautas otáculo. Sim, sim. Porque eu gosto de anime, de mangá, e eu faço alguns comentários a respeito disso. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, mas é sobre outra coisa, na verdade. Porque nessa questão do isolamento, eu queria saber como é que está aí no Japão a situação do coronavírus, se você está tendo isolamento total, o que é que você está achando? Como é que está sendo aí? E, especialmente, você mora em Kyoto, no momento, né? Do lado, eu moro em Osaka, né? Osaka. Do lado de Kyoto, né? Na realidade, eu estou quase na divisa com Kyoto. Eu moro bem no norte de Osaka, eu estou mais perto de Kyoto do que do centro de Osaka. É interessante onde eu moro. Estou mais perto de Kyoto do que do centro de Osaka. É quase Kyoto onde eu moro. Região de Kansai, né? Exatamente. Kansai. Exatamente. Mas, como é que está sendo aí essa questão do coronavírus e do isolamento social? Obrigado, Matheus. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo tempo que você tomou para tentar me entrevistar. É uma grande honra. Mas, sobre a sua pergunta, e realmente é uma coisa que muita gente tem tido curiosidade, está no meu canal, e eu evitei comentar porque, como muita gente não entendeu ainda, o meu canal, o nome em si já é sobre idioma, né? Gengol, que é de idioma, mais otaku. Então, eu tento não focar em questões, principalmente sobre coisas que eu não conheço, porque eu não gosto de ficar dando muito palpite, né? Mas, eu vou arriscar um palpite aqui, apesar de, para dizer a verdade, eu não tenho acompanhado noticiários aqui, mas o que se percebe é que a situação está controlada. No começo, eu acho, na realidade, que o primeiro-ministro Abe demorou um pouco a agir, porque, logo no início lá do corona, ele não tomou uma decisão nova, porque o japonês é famoso por debater muito e não tomar decisão. Então, continuaram vindo os voos fretados da China, os ônibus fretados continuavam rodando, especialmente onde eu moro, aqui perto de Kyoto, né? Que é o local mais famoso, turisticamente falando. Então, naquela época, percebeu-se que muitos vírus se propagaram, especialmente pelo turismo. Eu acho que o primeiro caso de corona aqui, se eu não estou enganado, foi um motorista de ônibus, um ônibus fretado em Kyoto. Também teve motorista de táxi que pegou. Graças a Deus que, nessa época, não estava mais no táxi, né? E foi assim que começou a propagar. E eu acho que o caso mais famoso foi uma embarcação, se eu não estou enganado, uma embarcação, acho que em Yokohama, um navio turístico que ficou um tempo lá, assim, parado para que o vírus não se propagasse. Mas, na realidade, a atualidade agora, depois de um tempo, o ministro Abe, ele decretou o lockdown aqui, né? Então, aí começou, o home office começou a se propagar. ele surgiu, quer dizer, sugeriu aos cidadãos para que evitassem sair ao máximo, né? Para fazer aquelas coisas bem básicas, tipo compras, né? Para evitar aglomeração. Foi até um vídeo que eu fiz lá falando sobre os três mitsu, né? Em japonês. Ou seja, mishu, mishu é aglomeração. Mitei é lugar fechado. E tem um outro, é mitei, mishu, eu acho que é mitchako. Não, mitchako não. Eu sei que mitsu é uma palavra que quer dizer proximidade. Então, para evitar a proximidade em lugar fechado, em lugar que tenha aglomeração. E o terceiro não lembro. Mas ele sugeriu isso. E também, como uma contramedida disso, ele distribuiu máscaras. Foi uma coisa até criticada por muitos, porque é uma máscara bem pequena. Acho que teve uma meme na internet do cara pegando, botando uma máscara na boca e aqui na testa, né? Então, Matheus, como eu havia falado antes de ter o problema na conexão, uma das medidas que foi muito criticada, quer dizer, medidas do primeiro-ministro AB, foi distribuir duas máscaras por família, quer dizer, por casa, né? E, então, eu recebi um pacote com aquele kanji de mitsu. Se você não viu, alguém não viu, eu botei lá a aula de kanji e eu botei o kanji de mitsu, quer dizer, uma coisa próxima. Então, eu recebi duas máscaras, só que muita gente criticou porque uma máscara era muito pequena, então ela não cobre nem a boca. Eu não sei quem fez isso, mas eles fizeram um meme do ministro AB com uma máscara na boca e na testa, né? Porque não faz sentido uma máscara tão pequena, ele deveria ter mandado uma coisa pelo menos grande, né? Então, o que eu fiz, eu dei todas as máscaras pra minha esposa, né? E, no meu caso, talvez eu relate aqui um pequeno delito, eu não devia fazer isso com advogado, mas eu me mudei de cidade. Então, eu recebi o pacote com as máscaras na cidade anterior que eu morei e, quando eu mudei pra cá, eu acho que o inquilino anterior aqui, acho que ele se mudou antes de receber a máscara, então na caixa do correio tinha máscara, né? Então, eu ganhei quatro máscaras. Então, me desculpe aí, povo japonês, eu recebi demais. Mas, mesmo assim, não dá pra... Se eu botar as quatro máscaras, eu tenho que juntar duas pra cobrir minha boca, né? Mas, isso é outra história, né? Mas, foi uma das coisas que foi criticada e, fora isso, o ministro AB percebeu o dano causado pelo vírus, então, ele instituiu um... Eu diria, eu não sei como é que fala, decreto? Ele... Quer dizer, uma ajuda... Ele decidiu ajudar o povo com uma... Com um subsídio de 100 mil ienes, que dá mais ou menos mil dólares, pra cada pessoa constituinte da família. Eu recebi essa ajuda agora, que tá sendo uma benção, né? E, com isso, começou muito o mimimi de estrangeiro não tem que receber. Aí, já começa também uma coisa racista daqui, né? O cara esquece que eu pago impostos e todos os outros, e os impostos não são baratos, o que não quer dizer que eu tô criticando esses impostos, porque nós vemos o retorno desse imposto. Porque temos educação de qualidade, né? Os hospitais funcionam bem, mas é uma carga tributária um pouco alta, né? Eu diria que, em média, que o trabalhador, ele... Quando ele é efetivado, eu acho que retira-se do salário dele, em média, 50 mil ienes, né? Ou seja, 500 dólares, que é relativo ao seguro de saúde, que chama Kenko Hoken, que quer dizer que, quando você vai ao hospital, você só paga, eu acho que, 30% do valor médico, né? E paga-se também a aposentadoria, que é a Nenkin, que dá mais ou menos 200 a 300 dólares, né? De 20 mil a 30 mil ienes. Então, é... Paga-se muito, e eu não entendi o argumento de pessoas conservadoras dizendo que estrangeiro não deveria receber. Eu achei ridículo, né? Só desculpa, viajando um pouco aqui, é o que o povo não entende a minha indignação, né? Eles acham que eu odeio o Japão, porque tem coisa ruim aqui também, não é o país perfeito. Eu lembro que, na eleição passada, eu acho que pra... Eu não lembro qual é o cargo aqui, perdão, não acompanho também política, tinha um cara falando que estrangeiro não teria direito de receber uma coisa que eles chamam de say cuts or home, que é uma ajuda quando a pessoa tem uma razão especial pela qual ela não pode trabalhar, seja por doença ou seja por outras razões, então a pessoa fica recebendo ajuda do governo e, segundo esse político, o estrangeiro não deveria receber. Eu acho que se eu visse esse cara na rua, eu ia falar, então você não cobra imposto de nós, porque nós pagamos cargas tributárias iguais os outros e nós temos direitos. Então tem um pessoal assim meio radical, maluco, falando essas besteiras, mas sem fugir do assunto. Então foi isso que aconteceu, primeiro, esse lockdown, essa ajuda, porém com o lockdown parece que o vírus foi controlado e eu vejo a razão principal nisso pela disciplina do povo japonês. Olha aí, por jeitos falando que eu odeio o Japão. O povo sem disciplina, o povo tem respeito ao próximo, então todo mundo usa máscara e isso já vem diante, é uma coisa pré-corona, né? O pessoal já usava máscara porque, antes de começar o surto aqui de corona, já tinha o que você tem ouvido falar, o influenza, né? Então a coisa do influenza e as contramedidas para o corona na realidade são uma extensão da prevenção para o influenza, porque o básico é lavar as mãos adequadamente, fazer igual, eu vi aqui muito banheiro aqui, eu, sinceramente, não, tu vou falar agora para me cumprimentar, é melhor não falar, mas eu vejo muita gente no banheiro dos homens aqui lavar a mão assim, né? Abre a torneira e faz assim, né? Agora deve ter mudado, né? O cara fazia assim um segundo e já lavou a mão, acho que ele lavava a ponta do dedo, né? Tinha muita gente que não lavava a mão corretamente, mas não deve ser todo mundo porque o vírus foi controlado aqui, né? E baseado nisso, eu creio que foi no começo de junho, desculpa, mas eu não estou acompanhando, você deve de repente saber melhor, eles aboliram o lockdown, o que mostra que eu acho que o nosso país deve estar no caminho errado, né? Aliás, no princípio, lockdown que o povo tem que respeitar, povo, bota a máscara e lava a mão, tu não quer morrer, velho, respeita, né? Eu acho que isso que o nosso povo tem que aprender, respeito pelas autoridades e as autoridades, por outro lado, elas têm que entrar no consenso, né? Eu também não sou bom de política, mas eu vejo que tem mais agenda política aí do que se preocupar com o povo e um culpa o outro, o presidente, um culpa o presidente, o presidente culpa o outro, isso não vai resolver o problema, isso tem que começar com a união política, depois você pode comentar, só que a gente vai fugir do assunto muito, né? E o povo tem que ter consciência que é a sua vida, cara, não é o outro que morreu. Se você morrer de corona, como é que fica o negócio? O cara tem que ter consciência que, uma coisa que a gente deve aprender com os japoneses, eles gostam de unidade aqui, né? Então, a vida de todos depende da colaboração e da consciência de botar uma máscara, né? Porque também, eu não sei até quando a máscara protege, mas eu acho que a máscara, pelo que eu entendi, é no caso, é um modo de não propagar a doença, né? É mais de não propagar que não pegar. Isso. E eu lembro até uma citação do prefeito de Nova Iorque, acho que é o Como, né? Ele disse que colocar máscara é um sinal de respeito, amor ao próximo, né? Porque você está se preocupando em não passar a doença para outro, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o segredo aqui no Japão é disciplina. O povo respeitou, acatou o que o governo falou, não tinha aglomeração na rua, né? Até hoje os trens são vazios. Às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, eu pego o trem. Apesar que eu pego um trem, uma linha próxima de casa que é de um alcance bem pequeno, né? Mas eu praticamente fico sozinho no vagão, né? O povo respeita ainda essa coisa de não sair de casa, né? Então, o povo vai vender compra, né? Então, eu acho que está voltando isso um pouco no Brasil, né? E é como eu vejo o corona. Eu acho que teve força política, e por um lado teve acato por parte da sociedade, e todo mundo está de máscara ainda. Eu raramente vejo uma pessoa sem máscara no trem, né? Apesar que outro dia eu fui buscar meu filho na escola, tinha um sem noção no trem sem máscara, e respirando perto da gente, eu saí de perto. Falei, Maial, vamos passar daqui que esse cara é sem noção, né? Aí eu saí de perto dele. Felizmente eu estava de máscara. E falando sobre mim, para dizer a verdade, é uma desculpa. Não é desculpa. Eu, por um lado, eu entendo a dificuldade para o brasileiro de botar máscara, porque não está na nossa cultura, e realmente isso foca. Eu tenho dificuldade de respirar com máscara. Então, o que eu faço? Quando eu estou andando na rua, eu não boto máscara. Claro, se não tiver ninguém perto, né? Mas quando eu entro na plataforma, também não boto. No momento que eu entro no trem, máscara. Toda vez que eu estou em lugar fechado, eu boto máscara. Eu não sei se você viu meu último vlog, que eu fui com meu filho no shopping. Você viu que eu até no shopping estava sem máscara. O que eu fiz? Vamos botar máscara. Eu entrei no shopping, eu botei máscara. Então, a gente tem que ter essa consciência para nos proteger de sistemas contagiados pela doença, e também para que não passemos. E eu acho que esse foi o segredo do Japão vencer o vírus. Tanto que no começo o Japão estava no topo da lista, e agora, eu não tenho olhado há muito tempo, o Japão sumiu do grupo de risco. Então, é a minha visão sobre corona. Totalmente baseada em observação. Inclusive, só um minuto aqui, dois minutos para explicar. Sim. É bem rápido, só um pouco como está aqui no Brasil. É porque aqui no Brasil, você viu um detalhe curioso. que houve uma implantação de uma quarentena e um lockdown muito rígido por parte de alguns estados. Mas os estados que não aderiram à quarentena e ao lockdown tiveram os melhores resultados. Isso é uma coisa um tanto difícil de explicar. Por exemplo, a cidade de Sobral, que é a cidade onde eu vivo, só que é... Ela tem, está de quarentena há 100 dias. Passou 100 dias de quarentena. Mas saiu agora, nesse exato momento, a notícia de que Sobral tem a maior taxa de contágio pelo coronavírus do Brasil. E só fazendo um adendo aqui, isso mostra também que essa foi uma atitude do prefeito de Nova Iorque, o Como, né? Ele também declarou o lockdown, mas o vírus não foi controlado em Nova Iorque. Muito obrigado. Ele espalhou mais, né? Então, o lockdown, eu acho que não é a solução, né? Eu acho que é... Pelo que eu vi no Japão, a solução é consciência por parte do cidadão, respeito de regras, que é máscara e lavar a mão. Eu acho que é por aí. E eu acho que o comércio, o comércio está funcionando normalmente. Tem que ter aquelas regras, né? Tipo, cada estabelecimento que eu vou tem um gelzinho na entrada. Por exemplo, pegando para o meu lado pessoal, a minha igreja aderiu ao lockdown na época e agora ele está sendo como é que fala? Suavizado pouco a pouco, mas na entrada ainda tem o gel, o álcool gel, tem uma máscara na entrada e agora, acho que a partir de semana que vem vão começar os cultos aos sábados, porque até o momento era culto só o domingo e era obrigatório botar máscara. Então, eu acho que tem que começar para aí, né? ter consciência e tratar as regras, né? Aqui no Brasil, tanto as igrejas protestantes como as católicas, até onde eu saiba, não voltaram. Mas o governo no Brasil, ao contrário de outros, proibiu que as igrejas realizassem as missas e cultos, o que já é, ao meu ver, excessivo. Geralmente, os governos estaduais, até porque as igrejas no Brasil, elas geralmente são grandes. Tanto as protestantes quanto as católicas, geralmente, são grandes. Pessoas não ficam tão perto uma da outra, assim. Mas... ...